E aí galera, já na área com mais um vídeo, hoje voltando aqui com a nossa série de Mad Max, vamos embora galera. Vai ser um vídeo fazendo algumas missões secundárias, tá? Vou ver se eu consigo destruir algum acampamento também. Ó, vamos aqui iniciar uma missão então. É isso aí. Eu acho que você precisa manter uma equipe cheia com uma dieta forte de amunição, hein? Sempre precisa de armazenamento. Continua falando. Há algo que está se esforçando lá dentro. E aí, os garotos da Gastown estão se torcendo a nova espécie, como... Eu ouço que o líder Scrotus tem seu gumball saído por algum tipo de drogas. Essa terra está chegando a ser desfazada por Gastown Rath. Nossos armas não vão fazer. Eu preciso de frio. Black, morto e fio. E é onde eu come in, hein? Ah, ah, escuta! Uma das minhas pessoas foi tomada por Tral Rustler em algum tempo passado. Ele se espalhou aqui e me disse que um prisioneiro ali conhece a receita de polvo. Você vai me pegar, esse prisioneiro, vivo e conversativo, e ele me diz as espeças para cozinhar a polvo. E você está seta para armazenar para a vida. Jett quer libertar um prisioneiro que sabe como fazer pólvora. De um bando de bandoleiros que traficam escravos. Localiza o esconderijo deles e liberte o prisioneiro. Recompensa, ó. Um projeto de acernal no forte do Jett. Isso daqui é bom pra gente, mano, porque... Sempre estamos andando aí sem munição, né? Porque um trouxa burro pra caramba sempre acaba gastando munição à toa. Entrar na caverna dos ladrões, tá? Onde que é essa caverna agora? Não faço a mínima ideia, cara. Aqui, então... É aqui mesmo, ó. Bora lá. Ah, e também, cara, eu não sabia realmente que dava pra colocar em primeiro na pessoa no veículo. Eu dei uma pesquisada e é só apertar duas vezes pra baixo. Deixa eu ver aqui. Olha aí. Cara, é meio esquisitão, hein? Se no GTA eu achava meio estranho aqui, piorou, cara. Com pensa e sensação, o GTA é muito bom em primeiro na pessoa. Não dá pra ver muito bem, ó. Mas tá aí, né? Muito obrigado quem comentou sobre isso, tá? Eu não sabia realmente que dava pra colocar em primeira pessoa. Eu acho que só dá pra fazer isso no carro, tá? Não sei se dá pra fazer a pé, eu tentei não conseguiu lá, mas vou dar uma olhada quando eu estiver chegando ali perto, beleza? Ó, já vou destruir aquilo ali na frente também. Parece que sempre restaura mais, né, Bruno? Tirei um pouco. A tire, gente. Bara, ó. Eu queria saber... Deixa eu te dar uma olhada aqui. Não, start. Aqui ó. Biografias, não. Oficina. Eu quero dar uma melhorada aqui no nosso carro, né? Ó, tem algumas coisas novas. Arpão, trovão. Vamos dar uma olhada aqui. molas de acionamento amplas. Com isso, a recarga do... Ah, ficará mais rápida. Será, velho? Eu quero também dar uma modificada no nosso veículo. Talvez... Caramba, de novo, mano. Pera aí, pera, pera. Leve, ó. Deixa quieto. Deixa quieto. Será que eu coloco? Será, mano? Ou talvez eu não vou o motor aqui? Vou colocar um novo motorzão brutão, velho. Tu nem vê, né? Ok. Sobrou 35 sucata pra gente. Mas... Mas tudo bem. O motorzão aqui tá brabo, hein? Caramba, pera. Pera aí, o que que é isso aqui? Vocês tão vendo que tá com o símbolo diferenciado? Ah, acampamento do... Tá. Elimine a... Será que eu vou? Eu vou aí. Eu vou aí. Miau. Tem mais uma coisa aí? Espera o custo, senhor. Claro, claro, robota. Se você... Tem alguma arma aqui pra mim pegar? Tem nada. Você é doido, né? Nossa, que quebre a pernita dele Nossa senhora Caramba Peraí, 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 peraí Tempo, tempo, tempo Tempo Caraca, esse mal que é muito bravo, mano Caraca De onde foi esse tiro? Foi ali de cima? Sorte o cara mais vezes Que tudo, né? Oi Socorro! Socorro! Mano, aqui tá mais treta, hein? Rotei Pronto O cara tossindo, velho Não vai passar a cicloronga não, mano Deixa eu matar ele logo de uma vez aqui Vai lá ver o Thor, vai Você ganha mais Tá, acho que por aqui eu consigo pegar uma insignia e também eliminar aquele atirador, né? Pô, a primeira vez que eu vejo um campamento desse colorido, esquisito Vai, bobão Fica atirando ali pra você ver Zig-zag, 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 zig-zag Não cai não Preciso da sua munição Obrigado Duas balanças Duas balanças Cara, que acampamento esquisito, né? Nunca nem vi Aqui tem sucata, isso a gente precisa muito Eu vou estar aumentando a nossa habilidade em pegar sucatas, né? Acredito que vai ser importante Tu é bobo? Mano Toma, é só uma retada Toma, toma Cê é louco, joguei o cara longe Tá, mais sucatas Cê é louco Rapaziada, não se esqueça de deixar o seu like, seu comentário, né? A série que tá ajudando demais o canal, tá? Isso me ajuda, me motiva, né? A postar mais vídeos aqui E muito obrigado a todos que realmente estão assistindo essa série, velho Eu sei que são poucos, né? Mas... Muito obrigado, velho Muito obrigado mesmo Eu nem sei por onde eu tô indo Acho que tem nada aqui Daqui é o quê? Tá Precisa de... Explorão? Eu vou te dar uma Aí, portão Segura essa Opa Relíquia aqui Nice Legenda Só pra gente dar uma olhada A todos da justiça que ainda vem aqui Não quero saber de nada Obrigado Quem quiser ler isso daí É só dar uma pausada no vídeo E ler, né? Tá Vou por aqui Aqui não tem nada Vamos vindo aqui, ó Subi tudo, né? Eu preciso muito achar essa última relíquia aí também Isso é importante Importantíssimo Já estamos Quase chegando aí na Vila Gasolina Preciso upar muito o nosso personagem Vem Vem Eita Pega Vem aqui Você acha que eu tenho medo de vocês, né? Eroloin! Vem aqui 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 Que louco Cachoeira Pegamos o acampamento Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Deixa eu só abastecer, né? Vamos beber um pouco aqui de água. Não tenho água? Tá, vamos encher. Mas dá pra encher tudo, pelo menos. Isso é bom. Os combates estão ficando muito perigosos também, hein? Quase morri ali, cara. Beleza. Onde será que vai estar assim? Sim, né? A gente quebrou aqui. Veio aqui. Hoje, de novo esse portão aqui. Não, o portão é diferente, esquece. Bom, nem tem comida. Eu vou comer aqui, ó. Falta um pouco pra recuperar a nossa vida, né? Comidinha de cachorro. Vou levar pro nosso totó, mano. Nem pra ensinar, tá aqui. Não tem mais nada. Eu não vim pra cá que... Sei lá, o chotou, velho. Então, mas por que o cego entrou até? Olha aí. Tem nada pra cá, não? Não. Rapaz, pra que então subir aqui? Se não tem basta nenhuma aqui. Quer ver que o negócio vai tá por aqui? Só pode. Ah, então. Não foi dessa vez. Caciu, né? Tô perdido. Ó, nosso carro tá aqui. Beleza. A gente já veio aqui bonitamente. Falta uma sucata e uma encina. Provavelmente as duas vão estar no mesmo lugar, né? Ó, aqui eu já fui. Tinha nada. Aqui também já fui. Aqui teve que ter a briga, né? Certo? Aqui já fuemos também, que a gente subiu. Deixa eu dar uma olhada por aqui, né? É, não tem muito lugar pra mim, não. Ali já fui, certo? Deixa eu dar uma olhada por ali por cima. Porque realmente não tem muito o que eu fazer aqui, não. Perdido, perdi. Cara! O jogo podia dar uma pista, hein? Ó, vou subir aqui de novo. É, aqui realmente não fui, né? Na verdade, do outro lado... Do outro lado eu não fui. Ah, não vai o cancelar. É agora. Eu não tenho bala. Ah, então, rapaziada. Outro dia eu volto aí. Quando eu tiver alguma munição, né? Eu vou aproveitar e fazer essa missão logo, porque assim a gente vai ter munição infinita, né? Mentira. Não infinita, mas vão ter bastante munição. Eu tenho que me virar pra subir e encontrar outra sucata, né? Mas depois a gente se vira com isso. Senão eu vou demorar demais. Vamos embora, continuar aqui, né? Bora! Olha, é muito esquisito. Poderia ser um pouco mais longe do carro. Mas tá bom, né? Oh, esses monstros metal! Scarecrows! A região está com eles! Oh, eu acho que eu vejo a sua. Cuidado. Eu vou assistir. Ô, amigão, você tá fazendo o que aí? Mas o que é isso, cara? Seu bosta! Fica no chão! Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se a gente acha. Derrotar os traficantes de escravos. Beleza! Será que vai ter alguma coisa aqui também? Sucata. Nossa! Pera, 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 pausa, pausa. Não podemos esquecer do que, rapaziada? Da thumbzona marota, né? Modo de captura. Olha aí. Vai até ser o título do vídeo, ó. Deixa assim mesmo, tá bom? X agora. Continuar. Segurar aqui. Pronto, tirou. Agora vamos voltar pra luta. Nossa! Nossa senhora! Eu sou muito violento. Dá isso daqui. Os caras pra esse vídeo, né, velho? Eu não vi isso, cara. Eu não vi essas coisas. Caramba, não tem isso daqui. Vocês viram? Rapaz, eu pensei que era um tubarão me mordendo aqui. Tem dois lugares. Um por aqui, ó. Só pra você que eu tô com medo, mano. Eu tô com medo, cara. Não é jogo de terror, mas tá aparecendo. Merda, que susto. Ai, não consegui. Toma. Merda, cara. Nem pra ter comida aqui. E aquele outro lado lá? Será que sai aqui mesmo? Tinha dois caras aqui, né? Um imbecil caiu. Eu não entendi muito certo, não. Mas o imbecil caiu igual um trouxa, mano. Eu acho que ele levou um susto na hora que veio o Mad Maxonis. Você é louco? Não, não posso correr, velho. Pode ter uma armadilha aqui. Ah! Vem aqui e eu vou ligar aquele Mad Maxonis do seu dedo. Ah, cheguei. Que isso? O cara é um toro, é? O cara é um tomo. Vem aqui. Nossa! Calma aí, calma aí, tá ficando difícil, tá ficando difícil. Não tô preparado coisa nenhuma não. Nossa! Calma aí, velho! Morre, vagabundo! Eu também. Rapaz, gente! Pega o tesouro. Mas gente, que batalha foi essa? Só achei que tem água aqui. Você é louco, tem pouca água, mas dá pra recurar nossa vida, né? E o melhor de tudo, o prisioneiro tá aqui, ó. Eu ouvi dizer que tem alguém que sabe como cozinhar a polícia aqui. E se eu fosse aquele? Eu vou te sair daqui. Você é ele ou não? Sim. Sim. Sim, eu sou. Veja como você matou esses dois que me alimentaram. Eles me chamam Blascap. Sua a polícia. Vem com a polícia. Ok. Tá, deixa eu pegar essa sucata aqui primeiro. Agora deixa eu pegar outra sucata aqui... Opa, desculpa cara, desculpa. Se você for um troxa, eu vou te rebentar, hein? Se você for um troxa, eu vou te rebentar, hein? Tá, libertamos o cara. Missão aí, galera. Secundária feita. Projeto Arsenal disponível. Ah, Jet tem uma nova missão, ó lá. Você tá fazendo o seguinte, vamos ir lá, cara. Vamos ir lá, tá? Mano, eu aperto errado sempre. Olha, tem uma nova missão pra gente. Vamos vir logo aqui em viagem rápida, né? Vamos fazer essa segunda missão. Missões secundárias com novos inimigos, né? Novas batalhas aí que foram difíceis. O cara apareceu um touro, velho. Eu tive que dar vários golpes ali pra quebrar o escudo e o maluco era perigosíssimo, né? Vou tomar aqui uma aguita benta. O nosso cachorrinho tá dormindo. Vamos lá fazer essa missão. Talvez a gente vai pegar a munição agora, né? Aí podemos voltar lá naquele acampamento, onde a gente não conseguiu pegar o trincinho, né? Nós sabemos como ensinar essa pauta, mas nós não temos os make-ins. Eu tenho coelho, mas sulfur, você tem que recontar uma fonte para isso. E então, uma coisa que nós não conseguimos. Salty Pete. Eu tenho que fazer isso. Ficando com os corpos. Você tem que encontrar sulfur e Pete. Não. Eu trago você o prisioneiro, mas você me enviar a arma. Esse é o negócio. Pegue essas! É tudo que eu tenho. Se você precisar de mais, você me enviar mais sulfur e Pete. Vai, metiu medo no cara. É das cinzas. As cinzas. Ok. Agora tô com três municiós aqui, cara. Tá. Eita, pega! Contra a primeira fonte. Nossa senhora! Será que tem aqui no mapa esses negócios? Hum, vai ser difícil, hein? Não tô vendo aí nada. Mano, tem muita coisa pra gente ver ainda, né? Como que eu vou encontrar esses negócios que eu não faço? Ah, tem aqui. Local de escavação. Temos um aqui também. Eu acho que vai ficar muito grande, né? E falta mais um que eu não tô vendo por enquanto. Cadê? Talvez seja aqui, né? A gente tem que vir no balão pra dar uma olhada. Aqui, se eu não me engano. Mano, olha o tamanho desse... É muito grande o mapa do jogo. Tem muita coisa pra gente fazer ainda. Eu acho que já estamos chegando ao final, né? Tá. Ok. Eu acho que eu vou encerrar o vídeo aqui mesmo. Eu pensei que seria alguma coisa bem fácil de pegar. Mas tem bastante coisa ainda. Eu preciso realmente fazer essas missões. Destruir esses acampamentos. Então, ainda a série vai demorar pra acabar pelo jeito, hein? Eu pensava que a gente já tava chegando ao final. Mas então é isso, galera. Vou falando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido, né? Acabei encontrando novos adversários aí insanos, né? Curti bastante essa luta. Eu vou estar fazendo o seguinte. Um vídeo fazendo missão da história. E outro, missões secundárias, né? Eu acho que fica legal. Comenta aí a sua sugestão. E vamos embora, rapaziada. Não se esqueça de deixar o seu like. Seu comentário, que é muito importante. É nóis. Valeu. Falou. E fui! E foi! E foi! Obrigado.